Saiu por aí, juntando flor por flor Só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor Só pra ti, só pra ti, só pra ti Saiu por aí, juntando flor por flor Só pra te lembrar do que a natureza tentou imitar Quando olhou pra ti Só pra ti, só pra ti Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu ando pelo vento e junto flor por flor Só pra te enfeitar em cada esquina em que você passar Ou sorrir Só pra ti Só pra ti E se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você Só pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você